Imagine só você poder oferecer na sua clínica um protocolo completo, onde você consegue tratar fortalecimento e aumento da massa magra, do aumento da musculatura da sua paciente, tratar a gordura localizada e ainda a flacidez tissular com apenas duas tecnologias. Eu sou Débora Rodrigues, fisioterapeuta técnica da DOXI, e eu vou te ensinar agora um protocolo para que você tenha sucesso nos resultados com os seus pacientes. Nós entramos na era do pulso eletromagnético. E com o equipamento Supra Máximos, você consegue trabalhar musculaturas de uma forma muito mais eficiente e rápida com relação aos treinos de academia. Ele possibilita trabalhar a musculatura de forma intensa e profunda, entregando resultados fantásticos. O Supra Máximos é uma tecnologia que possibilita trabalhar fibras do tipo 1, que são fibras musculares vermelhas, e fibras musculares brancas, que são as fibras do tipo 2. Para ênfase em trabalho de fibra do tipo 1, nós trabalhamos com frequências submáximas, que são frequências de 1 a 10 Hz. Usamos esse tipo de frequência com escopo e hiperplasia muscular, isto é, o aumento da quantidade das fibras musculares. Para ênfase em trabalho da fibra muscular do tipo 2, que são as fibras musculares do tipo branca, é necessário frequências Supra Máximas, frequências de 10 a 100 Hz. Utilizamos esse tipo de frequência com o objetivo de tonificar a musculatura, ou seja, o aumento do volume da mesma. Esse tipo de contração serve para pacientes que desejam o aumento da massa muscular, enrijecimento e ganhar força também. Primeiro nós temos o modo suave, que é o modo iniciante. Esse modo é para pacientes que não praticam atividade física e desejam iniciar um tratamento para melhora do tônus muscular. Neste modo, existem 4 níveis em escala, onde a gente aumenta gradativamente conforme as sessões. Nós iniciamos no nível 1 dessa escala e aqui é a porcentagem do tratamento, onde a gente aumenta conforme a sensibilidade do paciente. O próximo modo é o modo esporte, onde a gente trabalha pacientes que já praticam algum tipo de atividade física e desejam aumentar a sua performance da musculatura. Neste modo, existem 3 níveis de variações conforme o grau de atividade do seu paciente. O grau 1, o grau 2 e o grau 3. Cada um desses graus, você vai determinar a frequência que já está embutida no equipamento e você pode conferir cada uma delas no manual do equipamento. A escolha vai ser conforme o grau de evolução do paciente. A porcentagem também. Você vai aumentando conforme a resistência do paciente e quanto ele permitir com relação à sensibilidade. Agora nós vamos para o terceiro modo, que é o modo profissional. Este modo, ele é indicado a paciente que busca hipertrofia muscular ou ganho de performance. Neste modo, é possível parametrizar a frequência dedicada a fibras musculares vermelhas, como por exemplo, a frequência submáxima, que vai da frequência 1 a 10 Hz. O tempo ON, que é o tempo em segundos que permite você parametrizar, é o tempo de emissão dos pulsos nessa frequência. Este modo também permite parametrizar as frequências supramáximas, que são as frequências que vão trabalhar o tipo de fibra branca, que vai de frequências de 10 a 100 Hz. Lembrando que a submáxima vai trabalhar a fibra vermelha. E ele possibilita também você determinar qual é o tempo desse pulso, que é o tempo da contração da musculatura, o tempo do estímulo. E aqui também a gente vai parametrizar a potência, a intensidade desse pulso. Então essa intensidade vai sendo aumentada conforme a sensibilidade do paciente. Veja agora um protocolo de sucesso para abdômen. Parametrizar 60 minutos de tempo para o tratamento. Uma frequência submáxima de 5 Hz. Tempo ON de 2 segundos. Uma frequência supramáxima de 30 Hz. E um tempo ON de 6 segundos. E agora é só posicionar a ponteira na paciente e ir aumentando essa amplitude do pulso, essa intensidade do pulso, conforme a sensibilidade da paciente. Eu vou iniciar com 45% dessa intensidade. Conforme a sensibilidade da minha paciente, durante o tratamento eu vou aumentando essa porcentagem. Agora que já parametrizamos o equipamento, só posicionar a ponteira na região do abdômen, passar a faixa e ligar o equipamento. Finalizamos com o supramáximos e a segunda tecnologia desse protocolo é a criofrequência Andros. O Andros é um equipamento padrão ouro para tratamento de flacidez tissuar. E também tem resultados comprovados cientificamente para tratamento de gordura localizada. Vamos então conhecer o equipamento e eu vou te passar os parâmetros para o nosso protocolo. Essa é a interface do equipamento. Eu vou escolher aqui a opção de linguagem, Brasil, início. E aqui vai dar as possibilidades de a gente escolher o tipo de manopla que a gente vai aplicar no paciente. Se é a manopla monopolar, bipolar ou tripolar. A manopla tripolar é uma manopla de radiofrequência. No nosso protocolo, a gente vai utilizar a manopla monopolar e a bipolar. A monopolar que vai possibilitar trabalhar gordura localizada, trabalhando o tecido adiposo de uma forma mais profunda. E a bipolar que vai ser para trabalhar a flacidez tissuar. Então aqui para a parametrização da monopolar, você vai selecionar a monopolar. Aí você vai escolher a região que a gente vai tratar, qual a área. Aqui para o nosso protocolo, eu vou escolher a região que a gente vai tratar. Então aqui o nosso protocolo é para a região de abdômen. Então eu vou selecionar abdômen. Vou acionar a criogenia, que o nosso equipamento vai até menos 10 de resfriamento da ponteira. Dando bastante conforto para o paciente durante a sessão. E aqui vou determinar o tempo daquela região tratada. Então num quadrante de mais ou menos 10 por 15, a gente vai utilizar um tempo de 8 minutos. E a potência a gente pode começar com 300 watts. E pode ir aumentando essa potência conforme a sensibilidade do paciente. O que o paciente tem que sentir? Um resfriamento na pele e um leve calor de fundo. Então, conforme o feedback que o paciente for relatando, a gente pode ir diminuindo essa potência ou aumentando. Agora é só apertar o play. Acionar o pedal. E realizar a aplicação no abdômen da sua paciente. A minha paciente já está pronta para receber a sessão com o Andrus Crio Frequência. Eu vou iniciar o tratamento com a ponteira monopolar. E depois com a bipolar para flacidez de suar. A minha paciente já está com a substância condutora, que é o gel glicerinado, na pele. E eu vou iniciar a aplicação. Vou acoplar a ponteira para realizar a aplicação. Vou acionar o pedal. Lembrando que o tempo de aplicação é 8 minutos, respeitando o quadrante de 10 por 15. Já tratamos a gordura localizada no modo monopolar, com a ponteira monopolar. E agora vamos tratar a flacidez de suar com a ponteira bipolar, no modo bipolar. Então, vou selecionar aqui o modo bipolar, a região do abdômen, acionar a criogenia, o tempo de 8 minutos, num quadrante de 10 por 15. E a correlação à potência, é a mesma coisa que no modo monopolar. A gente pode começar com 300 watts, e conforme a sensibilidade do paciente, a gente pode diminuir ou aumentar essa potência. O que vai determinar é o feedback que o paciente relatar com relação à sensação de resfriamento no tecido e um leve calor de fundo. Aperta o play, aciona o pedal e realize a aplicação. Aí agora vamos dar início com a ponteira bipolar, que é para a flacidez de suar. Então, acopla também a ponteira na região que vai ser tratada, aciona o pedal, o tempo também é de 8 minutos, respeitando a área de 10 por 15. Gostou desse super protocolo? Então deixe seu like, clique na bolinha com a logo, e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Aqui ao lado eu deixei um vídeo que eu acredito que você vai gostar. Um beijo e até mais!